Cores no mar, festa do sol Vida é fazer todo o sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois a cantar Sendo o seu colorido brinquedo De papel no cheiro Cores no mar, festa do sol Vida é fazer todo o sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois a cantar Sendo o seu colorido brinquedo De papel machê O rio no teu cor é tornar a nascer Violeta e azul ou você Luz no querer Não vai desmontar Livais, vou arrumar, ser a cor de batom Arco-íris que é flor, nada vai desmontar Brinquedo de papel no cheiro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Yeah Ai, 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 ai Amém. 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 Amém.